Primeiro dizer, nesse ano internacional, que a ONU declara o ano internacional da agricultura familiar, a alegria de nós poder receber essa notícia para o nosso jovem do assentamento de missões, que agora, depois de muita luta, depois de muitos debates, agora o nosso jovem vai poder ter direito ao bloco de produtor rural. Isso significa a sucessão do campo, inclusão social, e o jovem também agora, a partir de agora, começa a se inserir na sociedade. Lembrando que esse ano, os últimos dados da ONU, 16% nos próximos 30 anos, 2030, vão deixar o campo. E essa notícia chega em bom momento para o nosso jovem, para que ele possa ficar o campo. Então, a sucessão do campo é importante nesse momento, políticas públicas, para que o jovem possa permanecer no campo. Estamos muito felizes, quero agradecer as parcerias da Secretaria do Mundo Rural, do Sindicato Sabador Rural, de Francisco Beltrão, e todas as lideranças que se envolveram. Então, uma notícia muito boa nesse finalzinho de ano, no ano internacional da agricultura familiar, o nosso jovem do assentamento de missões vai poder, sim, exercer a sua cidadania, participar das políticas públicas do governo federal, a Minha Casa Minha Vida, os programas sociais de compra de alimento para a merenda escolar, enfim, vai poder ser cidadão e ajudar a desenvolver o nosso assentamento e a nossa agricultura familiar aqui em Francisco Beltrão.